Primeiro eu queria deixar claro que eu não quero salvar o mundo. Eu nunca tive esse objetivo e do ponto de vista filosófico, eu acho que atrapalha o pensamento filosófico a não ser que é salvar o mundo. Acho que salvar o mundo virou uma espécie de mercado, certo? E que cada um traz a sua teoria. Por outro lado, sobre aquele debate de alimentação e tal, coisa que eu não entendo, apesar de ter passado pelo vacunado de medicina, a gente não estuda a fundo essas coisas, então eu não tenho o que dizer sobre alimentação. O que eu acho é que a gente está muito longe de ter uma postura definitiva e científica acerca da alimentação. Seja alimentação cardívora, seja alimentação não cardívora, a gente sabe que a humanidade evoluiu no âmbito mais onívoro, de comer aquilo que estava perto, inclusive no sentido de que uma dieta mais ampla garante melhor adaptação ao ambiente, porque se faltar uma coisa você come a outra. Mas acho que não há postura científica nisso, não há como haver uma posição, melhor dizendo, não há como haver uma definição definitiva. Inclusive porque, além de não haver resultados laboratoriais satisfatórios, o tema é altamente rasgado. Por intenções filosóficas, no sentido de uma certa espiritualidade, na realidade eu vejo o veganismo como algo que marcha para uma certa espiritualidade. Uma visão de natureza e uma expectativa de transformação do comportamento humano no sentido de ser uma espécie menos violenta, coisa que a natureza não é, nem o ser humano é. Nem por isso a gente tem que sair batendo nos outros. Por outro lado, eu acho que há interesses econômicos enormes, inclusive com relação a toda invenção de alimentação nova, é por um motivo muito simples. Você tem muitos milênios que não comem carne, que são adeptos de certas modas de comportamento. Se você imaginar que no Silicon Valley é a escola mais cara que tem a Waldorf, certo? Método Waldorf. Não é o método Waldorf? Eu estive na Waldorf. Então, parabéns. Estou na Waldorf. Olha que ela está aqui. E vai no Einstein. E adora o Oscar Freire. O fato da escola mais cara do Silicon Valley na Califórnia ser a escola Waldorf já denonta uma certa, digamos assim, um certo modismo. Que é o seguinte, ao mesmo tempo em que eu produzo tecnologia que pode inclusive devastar a economia social, como todo mundo sabe, ao mesmo tempo eu coloco o meu filho numa escola naturalista, porque eu acho que com isso eu estou ajudando a ele ser mais humano. Então, eu acho que o debate é muito complicado. A minha posição é muito simples em relação a isso. A minha experiência com grande parte de jovens veganos é que são moralistas, puritanos, rígidos, se sentem superiores e é um pouco deslocado da realidade, como toda postura de salvar o mundo é deslocado. O objetivo de não querer salvar o mundo não é que é matar o mundo. É querer levar uma vida histórica, inserida no que é possível, resolver problemas pontuais e não ter uma visão de mundo a partir da qual eu ajo. Eu não tenho uma visão de mundo a partir da qual eu ajo. E eu acho que o tema é complicado por isso, porque é rasgado ideologicamente, é rasgado por elementos de mercado. Recentemente eu estava numa capital europeia bem chique e tinha um evento, uma feira vegana, e essa feira vegana estava junto com a propaganda de uma grande companhia, que eu não vou citar o nome, nem para fazer merchan, nem para cá, nem para lá, uma grande companhia de telecomunicação, de indústria da informática, gigantesca no mundo e estava ali junto. Então assim, o veganismo hoje é big business, o veganismo hoje tem um mercado gigantesco, principalmente entre jovens. E eu acho que tudo bem, tem um business aí, tem gente que gosta de comer, gente que acha que de fato está diminuindo a violência no mundo porque não come carne, mas quando de repente vai puxar o tapete de um colega no estágio para tomar o espaço dele, entendeu? Então a minha questão não é, eu não sou contra o veganismo, nem contra a vegetariana, acho que cada um come o que quer. Mas há uma componente, me parece, moralista, puritana, e que às vezes se descola da realidade e não percebe que hoje o veganismo é big business, é como Louis Vuitton, é como qualquer outro business que tem um nicho de mercado, normalmente gente com dinheiro, porque você ficar escolhendo o que come, precisa ter alguma grana, algum tempo, e isso tudo bem. Não no sentido de achar que então seria um movimento que visa melhorar o mundo. Eu acho que você pode gostar de cachorro, não ter a mesma sensibilidade com o boi, tem países que comem cachorro, para nós é um absurdo. Existe a variação de sensibilidade e é isso que eu quis dizer com o monolítico, eu quis dizer assim, não é um pacote, a natureza não é um pacote fechado, a nossa relação com os animais não é um pacote fechado. Imagine no dia que descobrirem que plantas também sofrem. O que a gente vai comer? A nós mesmos? Então quer dizer, hoje nós, gordão de churrascaria, somos a resistência. Angélica Gril. Está na moda esse nome, né? Resistência. Resistência do churrasco. Os caras que vão no rodízio. Só para nos colocar num contexto mais chique. Chique, exatamente. Porque se você está resistindo, você é chique. Obrigado. Obrigado.